A GENGA PUDE FAÇÃO Sou com o TAC DANA LI PAPIA 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 Comece mais na área de si PAPIA 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 Tem o flow que eles são em mim PAPIA 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 É que tem uma língua a nossa atitude PAPIA PAPIA Se manda cala ainda é meio rude PAPIA 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 Que eles é na onde campanha o boy Era pra boy Nigga não é boy Biche contra Se você ouve comigo Se contra Shade e vou pronta Que pronta Vou pifar trekinos Não Desmonta Não tem desenho intelectual Os pensamentos pequenos Nunca entende a boca Até mesmo Puto lá Fla Cheio de peito aquecendo PAPIA 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 Nem que o tempo tenta compreender que os aumenta Há um pouco o equilíbrio fundamental Eu olho com a gangue na mochila e canto cheio de bem Começo e trazendo o ritmo antes Que eu saiba mais de que orquestra protesto Esqueci o amor que mudou por sol Que a fome não ocupa essa questão Eu não perdi-lhe um pamobo que é um singular que tem cor Cada hora nada se exposta Sua censura é que nada é peço bosta Eles gostam de ter o seu digital edital Justo ali na espada mas sua vida vira criminal Esqueci o corpo a chandas, nem com nada a gata galas Só está te ane-li Pabia, Pabia, Pabia Que eu me ensino mais nada de si Pabia, Pabia, Pabia O flow que eles é em mim Pabia, Pabia, Pabia Tu não forfocca de mim Pabia, Pabia, Pabia 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 Tchau, tchau.